Então, bora fechar com chave de ouro o que é o número racional. O número racional são os números representados pela fração. É isso. Se você quiser ainda acrescentar, eu acho que fica legal. Ou seja, bem como representados ou representados por decimal exato ou dízima periódica. Se você quiser, ou dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Aí você completou tudo. Mas o conceito é número racional, você pode representar um número de fração. Mas, meu, ganha ponto. Honra o seu professor ou professora. Coloca o mais completo que você conseguir. Vou aproveitar e vou fazer números naturais, números inteiros e os números naturais. Números racionais. É que, né? Se você ver em racionais e z. É que isso vai depender também de cada... Como se chama? De cada livro. Mas o que são os números naturais? São todos inteiros, mas só positivos. Ou seja, zero, um, dois, três. Beleza? E já são os negativos. É todos os negativos. Ou seja, infinito pra lá. O zero, o um, o dois e pra lá. E quais são os fracionais? São todos esses outros, mais os fração. Mais os números que pode colocar a fração. Ou ainda zero, cinco. Ou ainda três sobre nono. Ou ainda zero, três, três, três. Beleza? Então, isso aqui é mais a resposta. São números que podem ser representados por fração. Ou decimal. Que podem ser representados como decimal exato. Ou uma disma periódica simples ou composta. Legal, Gui. Parabéns. E bora continuar. Eu tô feliz de ver a sua evolução. E bora estudar demais. 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 E bora estudar demais.